Eu quero com muita satisfação aqui, meu presidente, dizer do café da manhã que tomei com o presidente Bolsonaro hoje e o presidente muito sorridente, muito feliz, atendendo a todos. Eu ouvi agora o deputado dizer que tomou café da manhã com o presidente Bolsonaro e que ele estava sorridente e feliz. É impressionante como que um presidente da república pode estar sorridente e feliz sabendo que nós passamos de mais de 5 mil mortos pelo coronavírus. São mais de 70 mil infectados e sondados de ontem. Mas o presidente chamou tudo isso de gripezinha, resfriadinho. Disse ontem que não estava nem aí, que não podia fazer nada. E disse hoje que a culpa é dos governadores e que isso não vai cair no colo dele. E o deputado vem aqui e crava exatamente aquilo que o presidente está considerando nesse momento político. Alegria e felicidade. Mas o povo brasileiro está nas filas para conseguir 600 reais que nós aprovamos no Congresso Nacional contra a vontade do presidente, porque Paulo Guedes, no fim das contas, queria apenas 200 reais. As pessoas estão sofrendo, estão chorando os mortos. As pessoas estão em Manaus, em Belém, no Rio de Janeiro. Vossa Excelência está aí agoniado com a situação, vendo corpos se acumularem nos hospitais. Estão nas macas porque não tem aonde respirar agora, porque não tem aparelhos para isso. E as UTIs estão superlotadas. O Brasil está em pânico e o presidente, conforme disse esse deputado, tomou café da manhã com ele e ele está lá contente e feliz. E não pode fazer nada, não está nem aí e não quer que caia no colo dele as responsabilidades. Lembrando que ele chamou isso de gripezinha. Então, presidente, realmente, se nós não tomarmos no Brasil em consideração a necessidade de um amplo movimento que pressione para que o Brasil melhore, e ele não fará isso, o nosso país, com a presença de Bolsonaro, e por isso precisamos intensificar o movimento de fora Bolsonaro, porque ele é incapaz de coordenar o Brasil neste momento de crise. Ele é incapaz de minimizar a dor do povo brasileiro em momentos de pandemia. E muito menos vai conseguir fazer com que a nossa economia reage. É isso que tem demonstrado o governo do presidente Bolsonaro. Eu aproveito, presidente, para felicitar a Vossa Excelência, que nos garantiu ontem que discutiremos e votaremos o projeto Fundeb em maio. Faço aqui minha homenagem aos trabalhadores de educação, meus colegas, pelo dia de ontem, que foi o Dia Mundial da Educação. E peço a Vossa Excelência, em 15 segundos, que possa também levar em consideração o projeto que tem em consideração comigo e com as pessoas de Brumadinho, para que ele possa entrar na pauta, que é o projeto 550, que Brumadinho, presidente, está com uma outra tragédia, uma segunda tragédia, que é a tragédia agora da pandemia. A cidade, por muitas vezes, parece uma cidade fantasma. Então, eu faço esse apelo à Vossa Excelência.